Aqui vamos desmontar ele, tirar essa tampinha para poder fazer a chave para ele, essa fechadura tubular. Colocamos a miola aqui na morsa, só abater aqui um pouquinho, precisa de muita força, vai saindo. Aqui, toma cuidado, não é tirar porque tem as molinhas aqui, então eu coloco o dedo. Aqui, certo? Saiu, separa, vamos tirar aqui um por um, tirar as molas e vamos separar os pinos. Sempre tomar cuidado para não misturar. Esse é o terceiro que saiu. Esse aqui é o segundo, esse aqui é o quarto. Pronto, está aqui, agora vamos colocar na morsa e fazer a chave. Aqui é o mesmo esquema de qualquer miolo, qualquer cadeado, é colocar o pino. Depois colocar o contra-pino e fazer a chave. Dá uma batidinha, só para poder marcar a chave e vai limando. Olha, virou, ele vira para lá, olha, vira livre. Está feito, coloca o segundo. Esse é um pouco mais fundo. Abaixa aqui, abaixa aqui, não, tem que limar mais. Virou. Sempre é bom quando colocar ele, abaixar todos os pinos primeiro. Está vendo aqui, abaixei aqui, virou, abaixou aqui e virou. Senão vocês podem confundir. Às vezes pensam que vai virar, mas ele está virando e é só baixar. Coloca o contra-pino também. Esse aqui também ele afunda. Vamos lá. Bota mais um pouquinho Virou, já deu certo Agora vamos para o último Aqui ele é rasinho Não precisa limar muito Sempre certifica, abaixa eles aqui Pronto, já está pronto Agora vamos montá-lo Tira a chave Coloca o miolo Novamente Vamos colocar as molas Colocar a tampa Legal Esse aqui é meio chatinho Para colocar essa tampinha Então temos que abaixar a mola Fique cuidado Colocar a tampinha Encaixa Pronto, foi um Coloca a outra É meio chatinho Se na mola sai fora Não foi o segundo Terceiro Pronto Montado Está feita a chave Aqui Certo Já está pronta Agora vamos montar ele No próximo vídeo Mostra como vamos montar novamente